Tá chegando o final de ano e a gente acaba não tendo muito tempo pra ir na academia, né? Então eu tô trazendo pra vocês uma diquinha de treino rápido e eficiente pra vocês fazerem em casa. Vem comigo? Vamos lá! Vamos começar pelo aquecimento, tá? São 30 segundos de corrida estacionária pra 15 segundos de recuperação. Então vamos lá! Duas formas de fazer. Pra quem tem condicionamentos e já tá acostumado a treinar, corridinha estacionária, tocando o joelhinho na mão. Pra quem não tá acostumada, pode fazer só o toque na mão. 30 segundos realizando, 15 recuperando. 3 sedezinhas dessas. E aí partiu o treino. Vamos lá! No primeiro bloco nós vamos realizar 3 exercícios para membros inferiores. Tudo de membro inferior. Quadríceps, posterior e glúteo. Então o primeiro exercício da sequência vai ser o agachamento. Vamos realizar o agachamento com o máximo de amplitude que você conseguir. Esse é o primeiro. Segundo movimento, agachamento búlgaro. Você vai utilizar, aqui eu tô utilizando o step, mas pode utilizar a cadeira, banco, sofá, o que você tiver na sua casa, ok? Apoie a pontinha do pé lá em cima. Distância entre as pernas na largura do quadril. Firma bem o calcanhar e desce um joelhinho em direção ao chão. Aqui, esse é o movimento. Ângulo de 90 graus na perna da frente e ângulo de 90 graus na perna de trás. Terminou de realizar esse movimento, volta para a base e aí nós vamos realizar o afundo, que é o pézinho fixo. Pé fixo na frente, pé fixo atrás. Toca o joelhinho no chão e volta. Nesse bloco são esses 3 exercícios, tá? Como que vai ser a execução? Nós vamos realizar 30 segundos de um movimento, 15 recuperando. É o tempo que você trocar para o outro exercício. Mesma coisa, 30 executando, 15 recuperando. Fechou a sequência dos 3 exercícios? Recupera 1 minuto e repete novamente. Vamos para o segundo bloco agora. Segundo bloco nós vamos fazer engatinhar com a mão, flexão. Vem comigo, vou mostrar. Engatinha, palma da mão no chão, flexão. Estendo, volta engatinhando. Esse é o primeiro exercício. Segundo exercício do bloco. Abdominal remador. Vou deitar. Estendo o braço, estendo a perna. Subo o braço no joelho. Subi, solto o arco. Terceiro movimento. Nós vamos fazer prancha frontal tocando os ombros. Posição de 4 apoios. Palma da mão abaixo da linha do ombro. Tiro o pé do chão. Estabilizo na largura do quadril. Toca o ombro. Quem não conseguir fazer esse movimento, pode fazer a paradinha. Se ainda não conseguir fazer aqui, pode fazer com o antebraço no chão. Nós vamos realizar 30 segundos executando, 15 recuperando. No final, descansa um e repete mais duas vezes esse bloco. Vem comigo. Terceiro bloco de exercício. Esse é pra dar aquela suada pra finalizar a aula, a coisa mais lisa do mundo, né? Vamos lá. Nós vamos fazer o step up alternado junto com o burrito parcial. Primeiro movimento. Subida e descida. Alternada na cadeira, no banco, no sofá. Palma da mão, salta pra trás, salta pra frente. Esse é o primeiro exercício. Segundo exercício. Mountain climber. Palminha da mão no chão, como se fosse fazer uma pranchinha, tá? E o joelhinho toca o cotovelo alternadamente em uma velocidade um pouquinho mais acelerada. Vamos lá. Vou botar nessa posição pra vocês visualizarem melhor. Se não tiver mais pranchinha, fica no chão mesmo, tá? Abdômen contraído. Toquei o cotovelo. E, ó, acelero esse movimento. 30 segundos executando. Se não aguentar, para, aqui, ó, até completar os 30 segundos. Rafa, não consigo cruzar. Faz com o pelinho retinho, tá? Segundo movimento. Terceiro movimento. Avanço alternado com salto. Avanço direita. Avanço esquerda. Agacho salto um. Avanço. Avanço. Agacho salto dois. Terceiro exercício. Vem comigo. Então é isso, pessoal. Uma diquinha de treino rápido e prático pra fazer em casa nessa reta final de ano. Espero que gostem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.